Ele teve várias músicas, né? Sucesso nacional, regional, mas essa foi sucesso no Brasil inteiro. Vem aí! João Viola cantando um dos seus sucessos, A Despedida! Sucesso! Sempre sucesso! 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 Sempre sucesso! Amanhã estarei tão distante, Vim aqui para me despedir, Mas não vou te esquecer um instante, Nosso amor ninguém vai destruir. João Viola, sucesso! Sempre sucesso! Ficar junto a ti eu não posso, Deixar de te amar não consigo, Só te peço pra me esperar, Voltarei pra te levar comigo. Temos rumos incertos da vida, Vou pensando nos carinhos teus, Mas já é hora da despedida, Só me resta dizer adeus. Ficar junto a ti eu não posso, Deixar de te amar não consigo, Só te peço pra me esperar, Voltarei pra te levar comigo. Temos rumos incertos da vida, Vou pensando nos carinhos teus, Mas já é hora da despedida, Só me resta dizer adeus. Sucesso! 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 Sempre sucesso! Legal! João Viola no Festa Popular!